Eu sou Tereza, sou o Robert, eu tinha te visto, você tá sozinha, tava sempre onde eu tava, é como se sempre tivesse estado lá, tava te fotografando, o duelo, eu te vi, parece que não sou só eu que não se reconhece mais aqui. E o que? Eu só quero saber, antes que você desapareça... Escorre feito azougue, piscou e já sumiu, egunda minha ganga, trabalho e ninguém viu. Se enrosca em tua sombra, te segue onde tu vai, entra em sua casa, acampa e não sai.